Preço do cabelo enrolado preto Preço do cabelo enrolado preto Preço do cabelo enrolado preto Carrego a batalha no peito Indomável beiro Sou filho herdeiro do pai verdadeiro Que não deixa falha Que não diga eu não sou sorrateiro Na correria um dos mais de jeito Prevo alegria sempre na vigia Tapar de faro e o mundo traz soeira Então pode julgar Só porque eu to na dispo de mudar essa bagaça Pode falar Zé Que é com palavras que eu faço Dinheiro igual água não vai me abalar Quem me protege não dorme Me guia e me guarda não importa o que fizer Sou filho do mais poderoso então nada me para Então pode julgar Só porque eu to na dispo de mudar essa bagaça Pode falar Zé Que é com palavras que eu faço Dinheiro igual água não vai me abalar Fé Quem me protege não dorme Me guia e me guarda não importa o que fizer Sou filho do mais poderoso então nada me para E quem cê digo nós passou Hoje bebe do que eu perco Quem fechou fechou Quem não fechou não fecha mesmo Nós é paz e amor mas se precisa é só veneno Quem não acreditou assiste aí meu show vai ver Desde a primeira rima eu já sabia Que era isso que eu queria Vida boa pra família Um gorduro pra minha filha Lembro de quem me dizia Que eu nunca conseguiria Enquanto eu corri atrás eles parados Eu só pego a sua inveja e engole meu seu fracasso Que eu nunca fui atingido pelo que vem de baixo Quem acha que atinge pode continuar tentando esses Se eu mato na unha mando foda-se um abraço Segura o foguete que apeste Preto do cabelo enrolado preto Preto do cabelo enrolado preto Preto do cabelo enrolado preto Carrego a batalha no peito indomável guerreiro Sou filho herdeiro do pai verdadeiro que não deixa falha Mas onde queria não foi o sorrateiro Na correria um dos mais ligeiros Que eu prego alegria sempre na vigia Tapa de fara e o mundo de trás do ele Então pode jogar Quer